Yoh-ho-ho, Yoh-ho-ho-ho Olha a felicidade, finalmente voltou One Piece 930, muita coisa legal Será que você percebeu tudo? Será mesmo? Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera! Levando o futebol, eu vou mais um vídeo para vocês Como vocês estão, espero todos Muito bem, muito bem Acho que todos estão bem né? A volta de One Piece, One Piece 930, coisas bem interessantes Transformação de King, Big Mom chegando no país de Wano Uma surpresa para os... Eita, o que será que vai acontecer, hein? Lógico, antes de eu falar, se você for novo aí no canal, se inscreve, inscrito Mano Galáctico Já adianta um like para fortalecer o canal E esse capítulo começa voltando um pouquinho no tempo para mostrar Zoro e Azul chegando na cidade de Ebisu Mesmo as pessoas sendo muito pobres nessa cidade, elas sempre mantêm um sorriso feliz no seu rosto todos os dias Isso me lembra um ditado que eu uso bastante Rir é sinal de desespero Sim, esse sorriso deles é verdadeiro, mas desconfortável de se ver, dada a situação que eles vivem E eles sobrevivem praticamente das ações do garoto da meia-noite Que nesse capítulo foi chamado o garoto da hora das bruxas Bem, ele rouba comida e dinheiro e distribui nessa cidade E Azul comenta que todos dizem que aquele lugar tem a cara do próprio Ebisu Ebisu é um dos sete deuses da sorte Um deus representado sempre sorrindo Talvez a única semelhança que os aldeões tenham com esse deus é isso mesmo Manter esse sorriso Porque fora isso, nos ensinamentos desse deus Ebisu Ele nunca te dá o peixe Ele te ensina a pescar E é com esse ensinamento que dá pra perceber que esse sorriso deles não é real Eu acho que tem outra coisa causando esse sorriso neles Mas o que poderia ser? Bem, eles oferecem ali uma água que parece meio batizada pro Zoro Eles dizem que é uma água limpa, eles trouxeram E o Zoro pergunta se eles compraram essa água com o dinheiro que eles receberam do garoto da meia-noite Eles ignoram a pergunta do Zoro dizendo Beba, não vai te causar dor de barriga Bem, temos alguns focos aí mostrando um velho poço de onde essa água provavelmente é retirada O poço tá bem castigadinho ali, diga-se de passagem Acredito que essa seja a fonte desses sorrisos Por mais que o pessoal da vila não perceba Essa água deve conter alguma substância, alguma coisa Primeiro que não faz sentido uma vila pobre ter água limpa Segundo que dá a entender que as pessoas assimilaram os sorrisos Como uma forma de superar as suas dificuldades O que não acredito que seja E terceiro que os quadros fecham com o Zoro soltando um pequeno sorriso Zoro sorrindo Até mesmo nas confraternizações aí do chapéu de palha É uma coisa rara de se ver o Zoro soltando o sorriso Então fica meu palpite aí que a água deve conter algum tipo de veneno Algo como por exemplo o gás do riso lá do Coringa Será que é isso mesmo? Será? Teorizem aí Porque agora nós vamos para a ilha de Onigashima Bem, temos Kaido que recebeu a notícia que Big Mom está tentando entrar no país de Wano Atravessando aquela mesma caixoeira que o Luffy chegou Aquela caixoeira das carpas E a Mama já tá na direção, já tá bruxa ali gritando pela cabeça do Luffy Pra você que se pergunta aí Poxa, mas Big Mom já chegou no país de Wano Houve aí um pouco de tempo né Entre o Luffy ser preso e onde estamos agora no momento da história Eles estavam há duas semanas do Festival do Fogo E agora estão apenas aí alguns dias de distância de acontecer Então é muito tempo aí pra Big Mom conseguir chegar até o ano Embora eu esteja um pouco surpreso Porque as suas bases em Onco parecem bem próximas Me faz pensar aí o quão perto Shanks e Barba Negra estão Bem, Kaido fica furioso com a afronta e ordena que afundem o navio Antes que Mama suba a caixoeira Ele diz que vai acontecer uma guerra direta E que eles não estão preparados para enfrentar Big Mom e seus filhos no topo da caixoeira Big Mom só veio com um navio, o seu navio Você pode ver que estão nele Big Mom, tá a Smooth, tá o Daifco, Compota, Galet, Baskart, Flamp e o Moldor E o navio é puxado pelas carpas gigantescas lá Os piatas da Big Mom chegam ao ano da mesma forma que a tripulação do Luffy chegou Eles passaram por todo aquele oceano maluco com a ajuda dessas carpas que estão amarradas no navio Eles disparam canhões também nas montanhas e alguns picos para destruírem e não desviarem a sua rota O que mais chama atenção sem dúvida é que Kaido demonstra um certo sinal de urgência Que chega a beirar o desespero a gritar as ordens de parar Big Mom Bom, primeiro fato que chama atenção é que me parece que ele está sóbrio Já começa por aí Quando o navio dos piratas da Big Mom está prestes a chegar ao topo da caixueira Quem aparece? O King na sua forma aí de dinossauro, dragão E ataca as carpas Já expliquei no outro vídeo que dinossauro lá no Japão leva Ryu no seu nome Deixando eles também como dragões antigos E o King é um usuário da Ryu, Ryu no Mi Do tipo antiga, modelo Pteradodonte Que nome difícil do diabo Porque eu acho que eu acertei, mas é isso aí mesmo E ele também tem um poder de fogo nas fazadas Dá pra ver chamas Eu acho que ninguém esperava aí a fruta do King Sendo essa ele pegou os teoristas de surpresa pra falar a verdade Com esse ataque de King o navio é acertado Bem quando chegava no topo da caixueira E podemos ver um quadro de Big Mom caindo e afundando no mar Nós vamos descobrir será o que aconteceu com o Jib e a Germa 66 Eu acho que eles provavelmente devem ter sido mantido aí como refém Pra bagunçar um pouquinho o chapéu de palha Talvez deve ter acontecido Será que esse será também o fim de Big Mom? Muito difícil né? Vai apenas atrasar a sua chegada Além do que já imaginaram que ela cai no mar ali Talvez não seja ela Mas uma cópia sua Se lembrem do poder de Brulé de espelhar os outros Portanto teorizem aí Outra coisa aqui que também não vimos Katakuri no navio Que é bem estranho Eu quero ver o Katakuri encontrando o Luffy de novo Mas o destaque disso tudo com certeza fica pro Kaido Que ficou bem quieto com a chegada da Mama Isso tirou um pouco da sua aura Ao contrário mostrou também que Big Mom vai causar um estrago Uma baguncinha no melhor estilo Oda Sensei no país de Wano Já aproveitem e deixem nos comentários aí O que vocês acharam dessa atitude do Kaido E quem ganha uma luta aí entre ele e Big Mom Deixem aí enquanto vocês vão pensando Vamos agora ver onde está Lau, Usopp, Frank e Sandy Que na verdade eles estão tentando fugir Temos uns diálogos bem engraçados do Usopp e do Lau Lau diz pra eles ficarem quietos Que se eles forem capturados pra morrerem de boca fechada Usopp Usopp disse que vai contar tudo, que não vai morrer não E temos o Peijuan ou Pajione Eu não sei como vocês estão chamando Eu vou chamar ele de Peijuan Ele está destruindo toda a tenda de soba Que ele encontra atrás do Sangoro Então o Sandy ele precisa detê-lo Porque ele está fazendo uma destruição enorme O Lau diz que mesmo que se eles forem pegos Não devem dizer nada sobre os samurais e a tribo mink O Sandy então dá um chutão bem pesado aí no Peijuan Mas não acontece nada com ele Inclusive avisa a localização deles Ou seja, Hawks e Drake estão a caminho E agora parece que a luta vai começar de verdade Eu não sei vocês, mas eu estou um pouquinho curioso Pra ver as habilidades de luta Dessas frutas de dinossauro Será que teremos lasers saindo aí da boca No melhor estilo Godzilla Ou as habilidades aí de Peijuan por exemplo Vão se restringir a golpes com a sua cauda e mordidas Apesar que eles também devem utilizar a sua forma híbrida Pra lutar, mas eu estou bem curioso E aqui vem o Blow Mind do capítulo O Sandy ele tira o seu traje de batalha Parece que ele está pronto pra usar Mas como assim? Ele não odeia aquele traje? Ele termina o capítulo segurando o traje E com um sorriso no rosto E clara intenção de utilizar Eu acredito que a chave do porquê ele querer usar isso É a sua fala final Ele diz que vai ficar tudo bem Enquanto seu rosto não for revelado Eu acho que no fundo o Sandy ele ama a sua família Por mais que ele lute contra isso Não dá pra negar isso pra sempre Mesmo ele também não gostando dos trajes e poderes Feitos através da ciência da Germa É inegável o poder que elas possuem E o Sandy, lógico, ele se preocupa com o andamento do plano Ele não faz as coisas sem pensar como o Luffy O Luffy ele sempre acaba sem um dente preso É sempre assim Então o Sandy talvez esteja usando a roupa aí de ataque tão cedo Porque o outro também planeja que ele se acostume com ela Nesse primeiro embate Então ele domine posteriormente Pra uma luta mais apropriada com os grandes aí Quem sabe talvez com o Queen Deve ser a pessoa que vai atrás deles Mas já pensou também se os seus irmãos zoaram o Sandy E deram uma roupa feminina pra ele Na hora que ele vestir lá aparece a roupa de ataque Okama Bom, está todo mundo usando a fruta do dragão E a fruta do Queen? Qual vocês chutam que seja? E Kaido, hein? Kaido tem medo da Big Moon mesmo? O que vocês acham, galera? Achei bem interessante esse capítulo, viu? Abriu margens de pensamentos bem interessantes Posso falar com certeza que o que mais me surpreendeu Foi a atitude de Kaido nesse arco E aquela aldeia lá Será que tem alguma coisa naquela água que fazem as pessoas ficarem sorrindo? Sandy vai usar o traje, hein? Quem diria? Vai ficar mais forte com o Zoro? Vou plantar uma treta aqui, hein? Será que o Sandy com o traje fica mais forte que o Zoro? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que comece a treta Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer um novo quadro que eu vou analisar os segredos do capítulo Vai ser bem legal pra gente descobrir mais coisas Então fiquem ligados Provavelmente nessa semana aqui no capítulo 930 Eu já solto Sexta que vem também vou fazer uma teoria bem interessante, hein? O que será que era aquele ovo no navio do Roger? Então vamos tentar descobrir Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, manda um like Compartilha Chama os amigos pro canal Porque ele é de vocês E é isso aí Muito obrigado por assistir E fiquem ligados Até os próximos vídeos e fui